Gente, 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 quem podia imaginar, quem diria, né? Agora a Volkswagen interrompe a produção de carros elétricos. É que antes o governo forçou, incentivou o povo a comprar, deu fortes subsídios, parte desse subsídio caiu fora no início desse ano, outra parte caiu fora agora no final. Todo o subsídio caiu fora no início de setembro. E aí, o que aconteceu a partir de setembro? A venda dos carros deu uma queda de até 40% aqui no mercado da Alemanha. E o resultado? As grandes indústrias, como a Volkswagen, interrompem a produção de carros elétricos. É, gente? Tão fácil, né? Porque eles só trabalham quando rende bastante. E quando começa a pagar um pouquinho, eles de repente põem as pessoas para a rua, gente. É fácil, né? A Volkswagen decidiu interromper temporariamente, né? Provavelmente até que o governo pague de novo, quer dizer, através dos nossos impostos, né? Novos subsídios. A produção é devido a uma diminuição significativa na procura dos seus carros elétricos. Mas, gente, é o povo, né? Ele só faz quando está incentivado. E você sabe, né? Aquele incentivo, né? De você vai poder viajar, né? Mas só quando... Né? Ó, você precisa... Dar o... Pra trabalhar. E assim adiante, né? E agora, isso ali é outra coisa. Incentivo para comprar um carro. O povo deixa de pensar e vai atrás e compra. Porque ganha um bom desconto, né? Tinha um desconto para carros acima de 40, 50 mil euros de 10 mil euros. Quer dizer, um desconto não. O governo assumiu através dos nossos impostos, né? E a procura caiu bastante dos seus carros elétricos, especialmente do ID.3 e o Cupra Bon. Não sei se no Brasil, em Portugal, existe, mas aqui caiu bastante essa procura. Essa medida afeta, logicamente, né? Afeta sempre as fábricas de Zwickau e Dresden. Consideradas locais centrais para a eletromobilidade do grupo. Locais centrais, quer dizer, importantíssimo para a eletromobilidade do grupo. Mas mesmo assim, eles interrompem. A interrupção da produção deverá durar até, por enquanto, né? Até o final do ano e resultará na perda de cerca de 500 empregos temporários. Claro, a gente joga eles para a rua, né? Porque depois, amanhã, depois, quem sabe, a gente vai precisar de novo. Nós vamos ir atrás de novo e nós vamos conseguir, né? Mas se não, se a gente precisar, a gente busca. Se não, a gente, ó, manda para a rua. Simples assim eles agem. Porque, na verdade, todos eles têm ações na bolsa, né? As fabricantes, os fabricantes. E dependem sempre de trazer muito lucro para os acionistas, né? E aquele sentimento humano não existe mais. A principal razão para a interrupção da produção dos carros elétricos é a queda na demanda. Apesar dos esforços da Volkswagen, Volkswagen, não sei se hoje ainda é o maior fabricante do mundo de carros, tem a Toyota também, né? Mas um dos maiores fabricantes do mundo, né? Vocês devem pensar, né? Que se trata de um dos maiores produtores. Apesar dos esforços da Volkswagen para promover a mobilidade elétrica, esses modelos estão a lutar para competir nos mercados. Especialmente contra concorrentes fortes, como o Tesla modelo 3. Isso já levou ao cancelamento do turno noturno e a novas medidas de redução de custos. Quer dizer, a competitividade também já não foi aquela. E eles devem ter um corte no turno noturno e colocar novas medidas de redução de custos. Sempre, né? E normalmente essa redução de custos, porque já é tudo automatizado, a grande parte, se encontra onde? Na despedida dos empregados, né? Além da baixa demanda, também houve desafios técnicos, gente. Desafios técnicos. A maior, ó, segunda maior empresa de produção de carros tem problemas técnicos. Desafios. Eles falam de desafios, né, gente? Aí vocês veem como a produção de carros elétricos ainda não está perfeita. Ainda vai levar anos, gente. Pelo menos, ao meu ver. A produção do SUV compacto ID.4 foi temporariamente interrompida já em junho desse ano. Devido a problemas com motores elétricos. Pô, ó, 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 gente. Né? Pensa bem, gente. Pensa bem. Se a fábrica já tem problemas, eles vão parar daqui a um mês, dois meses, eles vão novamente produzir. Não quer dizer que não vai haver novamente problemas depois que você tiver comprado, gente. É. E nós temos um mecânico muito amigo nosso, sabe? E quando nós, há dois anos atrás, nós compramos o nosso cabo, a gasolina, ele já disse que os carros elétricos, eles têm muitos problemas, apesar de eles só terem um pequeno, uma pequena parte do motor, que já é simplificado, mas mesmo assim, eles têm grandes problemas. Isso levou a mais atrasos e tensões na produção da cidade de Zwickau. A decisão de cortar cerca de 500 empregos temporários na fábrica de Zwickau tem naturalmente um impacto nos funcionários. Isso faz parte de um plano mais amplo de redução de empregos a ser implementado até 2024. E eles não cansam de falar que a eletromobilidade vai fazer com que muitos vão perder os seus empregos. É. Onde essas pessoas vão ganhar o seu pão, sob isso eles se mantêm caladinhos. mas sempre dizem assim, isso vai fazer com que muitas pessoas vão ter que deixar o emprego, né? E os grandes produtores vão fazer mais lucro, gente. Numa comunicação interna, o chefe da marca Volkswagen Thomas Schäfer alertou para cortes graves e descreveu a situação como muito crítica. Isso ilustra a gravidade da situação atual da Volkswagen. Volkswagen, meu Deus, Volkswagen. Vocês lembram ainda da época assim? Ah, eu quero um Volkswagen porque é um carro com o qual eu posso contar. O Fusca, meu Deus do céu, né? O Fusca foi um sucesso durante décadas. Volkswagen era um nome, era um exemplo de garantia, de, 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 a gente podia contar produto alemão. O que que a gente conta ali? O chefe alertou para cortes graves e descreveu a situação como muito crítica, gente. Isso, logicamente, mostra a gravidade da situação atual. Gente, que absurdo que nós estamos vivendo, né? Mas todos os governos incentivando as pessoas a ir na linha da eletromobilidade. Fala demais, gente. Mão no coração, até mais, gente. Meu Deus, que absurdos estão aqui. Eu não paro de falar desses absurdos que nós temos aqui, né? Talvez você também, no seu país, tenha um absurdo e gostaria de colocar nos comentários. Eu conto com vocês. Forte abraço, mão no coração. Até no próximo vídeo. Valeu, gente.